Nessa quarta-feira, o ministro interino da Saúde esteve em Santa Catarina para acompanhar o enfrentamento à Covid-19 na região. Ele afirmou que o governo trabalha para aumentar o número de testes para diagnosticar a doença. Nós estamos num franco processo de aumentar a estratégia de testagem. Então, o secretário Arnaldo, ele tem trabalhado direto com os secretários de Estado e com os municípios e está equalizando a norma dessa distribuição. Essa atuação vai permitir que a gente chegue em números próximos a 20%. 20% da população. Hoje, a gente aumentando essa capacidade de lacens, a gente tem também a possibilidade de aumentar a distribuição de testes.